Na mesa, além do governador Antônio da Casa e a esposa, a delegada da Mulher de Pato Branco, Keila Mafioletti, ex-integrante do Rotary Vila Nova, Adrione Paza e empresário Pericles Petricoschi. O local, o auditório da Delegacia da Mulher, foi escolhido para a coletiva porque é emblemático para essas pessoas. Adrione Paza, então integrante do Rotary Clube Vila Nova, coordenou a reforma do espaço com doações feitas por empresários, entre elas, um carro doado pelo empresário Cláudio Petricoschi. Foi organizada pelo Rotary uma ação entre amigos para a reforma. Essa ação entre amigos resultou em uma arrecadação de mais ou menos R$ 150 mil e mais um retorno do Rotary, mais a soma de voluntariado de empresas, doações de empresas, mão de obra gratuita, empregada aqui também nas reformas. Nós conseguimos fazer esses dois espaços e entregar para a doutora Franciela na época e hoje a doutora Keila, um espaço para que eles pudessem fazer o atendimento às mulheres e crianças vítimas de violência. Para o empresário Pericles, as ações que o pai desenvolvia ainda surpreendem a família. Nem a família sabia de várias situações que ele ajudava, aqui inclusive, então o pai não passava isso, não divulgava, ele não compartilhava com nós, porque era tanta coisa também, mas ele deixou um legado muito grande para nós. E uma responsabilidade muito grande pelos feitos que ele fez pela cidade. As visitas do novo governador do Distrito 4.640 do Rotary Internacional começaram em julho, no oeste do estado. E desde domingo, ele esteve em Pato Branco. Aqui nós tivemos, como eu falei, uma grata surpresa com relação aos projetos que são feitos aqui pelos clubes de Rotary de Pato Branco. Projetos assim, arrojados e de um alcance social muito grande. Em Pato Branco, são nove clubes de Rotary. Para o governador, que é de Francisco Beltrão, ser rotariano requer doação permanente. Se você não tem o perfil de dar de si sem pensar em si, pode tirar o cavalinho da chuva, como se diz, de ser rotariano. Você tem que ter o espírito de se doar, se doar sem pensar em ter um retorno. Sem essa assertiva, você com certeza não vai permanecer no Rotary, como muitos de nós permanecemos até hoje.